Música Dom Verzilio Russo na Fata Entidades Roto, ato cumpri Constituição RDTL Foi em Lelais, né? Presidente da República, decidi, rodo e foi indulto, bem a Emílio Pires, no Madalena Ranzam, não decisão se afistada, não é, a moça, contestação, Rússia Entidades Roto, também considera a fraco processo Justiça e Timor-Leste. Bem, e a jornalista russa Opinião, Rússia e Dom Verzilio, o cardeado do Carmo da Silva, esteve, com a indulto, né? Arcebispo até tem Constituição, mas que sai matadalam, a decisão será. Nação, ida, não é, dignidade, não é, Hamrik, é, Constituição, não é, Letten. Constituição, mas, lei, inam, neve, tane, as, dignidade, rae, ida, ninian. E, Timor-Leste, não é, nação, democrático, nação, ida, neve, ida, ninia, lei, inam, ida, nação. Então, e a situação, ida, que não é, roto, bolo, ida, talo, saída. E a situação irregular, ida, problema, dificuldade. Única coisa, né, Beatriz, não se manda, a tane, as, nafatem, itania, dignidade, nação, a justiça, metina, fatem, ita, precisa, a única referência, vai, ita, mas, itania, Constituição, russa. Mas, que decisão, Presidente da República, nian, retando, protesto, Rússia, sociedade civil, mebidão, Virgílio, harrei, katak, decisão, se afestado, nian, fobibam, ba, ema, roto, ato, buka, estuda, baracliutã. Iha, reação, oi, 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 idane, hatu, do saído, hatu, katak, timoro, an, roto, roto, ia, interesse, idadu, ni, hakara, katu, hatu, dinia, domim, barra, idane, hakara, katene, hakara, mos. Tantane, as, na, fatem, tenia, dignidade nação, nian, rode, buka, hatene, liutando, lakonaba, itania, 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 constituição, itania, constituição. Então, indian, sai, oportunidade, idade, bah, harais, momento, idade, iha, neve, sai, momento, idade, ba, itatu, harais, iskola, idade, iha, neve, timoro, an, roto, buka, hakara, katu, hatene, hatene, didiak, hatene, hatene, lolos, itania, nele, nedet, mag, bele, itakote, bele, kontribui, odihari, ra, 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 vende, indane. Tuir, constituição, arreteli, artigo, walonuraisinlima, alinha i, define, presidente da república, ronatur, governo, atufo, perdão, kaha, menos, castigo, badadur, siranebe, merece. Adérito, semenes, benvindas, semenes, diamen.